Todos nós somos um, dois, um, dois... Faminto, texano, salvo pelas moedas de um tucaratea E a vida sem trança, nem tudo anda pra trás A israelita recebendo em casa os pais da namorada libanesa E a vida sem rosca, nem tudo anda pra trás Quando a noite aparecer, lembra que somos um com você Quando a noite aparecer, lembra todos nós que somos um Quando a noite aparecer, lembra que somos um com você Quando a noite aparecer, lembra todos nós que somos um O medo se espalha nos nervos, nos cabos e antenas da televisão Nem hoje eu me sinto seguro na minha prisão Os carros fechados, blindados, a sombra do assalto rondando sinal A fome que bate em um vidro é cruel e mortal Quando a noite aparecer, lembra que somos um com você E quando a noite aparecer, lembra que todos nós somos um Quando a noite aparecer, lembra que somos um com você E quando a noite aparecer, lembra que todos nós somos um Se eu acredito que junto contigo podemos salvar as florestas O que estamos esperando? O que é que falta explicar? Se nós já sabemos que juntos podemos acabar com a fome do mundo O que estamos esperando? Se a gente sabe que dá Eu sigo tirando lixo da água da praia pro meu filho brincar Contando com a sorte pra gente não se contaminar Eu sigo ouvindo tiros nas ruas, favelas e são só meninos Pedindo socorro com o ferro que aprenderam a dar Quando a noite aparecer, lembra que somos um com você Quando a noite aparecer, lembra que somos um com você Quando a noite aparecer, lembra que somos um com você Quando a noite aparecer, lembra que somos um com você E aí 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 E aí